Pegue a segunda à esquerda. Pegue a segunda à esquerda. A um quilômetro, siga em frente. A quatrocentos metros, siga em frente. Siga em frente. A um quilômetro, vire à direita. A quatrocentos metros, siga em frente. A quatrocentos metros, vire à direita. 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 Bom dia, galerinha. Vire à direita. Vire à direita. O psiquiátrico passa... Aqui são fazendas. Olha que vocês veem aí do lado aí. São colonos, fazendeiros, proprietários. São suíços, portugueses antigos. Várias nacionalidades. Mas são colonos, no caso. Hoje é dia... Deixa eu ver que dia. Hoje são nove e quarenta e sete da manhã. Isso aí na frente aí é um hospital. Aqui tem um cemitério. E aí na frente aí é esse que vocês estão vendo aí. Um hospital psiquiátrico. Hospital de louco. Aqui já diminuiu a velocidade. Aqui já é dia... Já é pra cinquenta quilômetros. Hoje é dia vinte de janeiro de dois mil e dezessete. Estamos aqui na cidade de Lousane, na Suíça. Eu me chamo Jair José Pereira. E... Sou caminhoneiro. Estou no momento parado. Por tempo indefinido. E moro aqui na Suíça. E... A duzentos metros. Siga em frente. Pra quem não conhece. Aqui é uma descida. Ali... Logo ali... Aqui... Esse... Aí que vocês estão vendo aí na frente ali. É um... Aí do lado direito da tela. É um centro comercial. Feito pra alugar. Mas faz tempo que tá aí pra alugar. É uma construção nova, né? E... Ainda não alugou. Tá? É caro o aluguel. E aqui o pessoal não gosta. É muito perto da... Da estrada. Tem as vantagens e tem as desvantagens. Faz tempo que tá aí... Construído. E até agora não alugar nenhuma salinha ali ainda. O sinal abriu. Aquele laranja pra bicicleta. Aqui pode ir mais com atenção. Aqui embaixo tem a linha de treino. São três faixas. A do meio... Siga em frente. E reto. E a da direita vai pra... Direita. Passa a linha de treino. Aqui tem uma... Tipo uma pizzariazinha ali. Aqui são condomínios residenciais, né? Do lado esquerdo, do lado direito. São mais casas do lado direito. Sinal laranja. Se já vai parando. O pessoal vai passar ali, ó. São residenciais aqui. Ali embaixo... É... À esquerda tem um restaurantezinho. Depois. Aos pontos de ônibus eles tem número, né? Onde... Que número que passa aí? O ônibus 33. Prix... Chasseur. Chasseur. É um budogue ali. Um cachorrinho. Ó. Essas casas aí são... Casas antigas. Pode ver que elas tem janela meio pequena. Por causa do frio, né? Pra proteger o frio. Então normalmente... Esses casarões mais antigos. Tinha um pouco recurso de vedação de frio. Eles faziam a janela um pouco menor. Essa cor verde. Esse meio verde oliva aí. É uma cor muito padrão da Suíça, viu? Mas é um... Uma cor que eles... A 200 metros. Na rotatória. Pegue a primeira saída. É... É característico da casa suíça. Mais um ponto de ônibus. Aqui se vocês verem na hora que eu virar ali, bem na direita. Aqui tem um mercado. Esse mercado aqui é o Cop. Ele é um dos mais topzinhos, sabe? É mais caro. Mas tem uma variedade maior. Tem os... Bem forrebinha aqui. É o Lidl. O Aldi. Daí depois vem a Denner. Daí vem a Cop. Olha isso que parece um... Pegue a primeira saída. É a escola pública, viu? Vocês estão vendo aí na frente. Bonita, né? Da escola pública. Aqui já tem uns casarões antigos. Aqui tem uma biblioteca. Tem um museu. Aqui, ó. Castelo. 1820. Esse da direita aí, ó. É a associação. Essas coisas, né? Na Suíça, você... Não tem problema de você estacionar o carro. Tanto faz virado pra cá que nem pra lá. Aqui, pelo menos, nesse cantão que eu moro, né? Então, você pode estacionar do outro lado de lá. Com o carro ao contrário. Virado. Isso não tem problema. E também desse lado de cá. O que não pode é você atravessar onde tem essa faixa branca contínua aí, ó. Quando ela tá assim... A 200 metros, vire à esquerda. ...do posto ali e querer virar pra cá. Beleza, mas... Quando ela for contínua, você não pode passar ela, não. Porque daí você leva uma grande multa. Vire à esquerda. Eu ia virar ali, mas eu vou... Vou pela... Aqui por frente. Aqui fica a concessionária da Mercedes, à esquerda. A 100 metros, vire à esquerda. Em seguida, vire à esquerda. Não sei como pode explicar, mas não existe lugar nenhum. Vire à esquerda. Em seguida, vire à esquerda. ...posto pra vender... Cala a boca, mulher. Deve ser porque só carro novo, né? Carro usado, essas coisas. Você não pode deixar assim na grama, não. Se pingar óleo, essas coisas aí. Eles não deixam... Não é permitido. É o único lugar, segundo informações que eu conheço, que tem carro assim, ó. Exposto aí, que nem vocês estão vendo na rua ali, em cima do gramado. Em exposição. Não conheço... Não tem outro lugar que a pessoa fica com carro pra vender, ó. A não ser que seja o estacionamento pra vender, que fica assim, ó. Exposto dessa forma aí. É proibido. Você, tipo, alugar um terreno e pôr os carros lá pra vender. Não pode. A 100 metros, vire à esquerda. Em seguida, faça a curva acentuada à direita. É o SIG. A 200 metros, faça a curva acentuada à direita. E imediatamente, faça a curva acentuada à esquerda. Fique bacanizado, né? Beleza. Vamos parar pra aqui mesmo. Aí. Beleza, galerinha? Gostaram do estilo aí? Bacana, né? Então, assim termina o vídeo.